Ela quer foder com a tropa da B2 Mano precisa brigar, vai! O CL que tá te tacando Mano precisa brigar, vai! Mano Bilya que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Ela quer foder com a tropa da B2 Na B2 ela vai se atracando E aí doida de copo caia Mano precisa brigar, vai! O CL que tá te tacando Mano Bilya que tá te tacando O AL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O Renan que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O JP que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Tá ok, meu gostoso então joga tudão Vem que vem, outra vez que cê tá pro chefão Só que aqui biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse sofá tudão Vem que vem, outra vez que cê tá pro chefão Só que aqui biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse sofá tudão Ela quer foder com a tropa da B2 Ela quer foder com a tropa da B2 Calma não precisa brigar, vai! O CL que tá te tacando Vem que vem, outra vez que cê tá pro carreglo Não precisa brigar, vai! Meu Mano Bilya que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O AL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando, o Renato que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando, o JP que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando Tá ok, eu gostar zentão, já gatudão Vé que vem, outra vez que cê tá puxando Só que aqui, biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse papo de pão Tá ok, eu gostar zentão, já gatudão Vé que vem, outra vez que cê tá puxando Só que aqui, biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse papo de pão Tava querendo rever esse papo de pão